Foi divulgado hoje o primeiro balanço do Plano Brasil Sem Miséria. Criado há seis meses para desenvolver ações de combate à extrema pobreza, o plano já superou as metas para este ano. Os governadores da região centro-oeste também assinaram a pactuação ao plano. No centro-oeste, há 557 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Com a assinatura dos governadores, hoje, todas as regiões do país passam a ter o pacto com o Plano Brasil Sem Miséria, considerado um dos mais importantes do governo. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que a união com os 26 estados e o Distrito Federal vai permitir a superação da extrema pobreza no Brasil. Nós somos um país que estamos em condições de tirar os 16 milhões da pobreza e de elevar para as classes médias toda a população mais pobre do país. Nós queremos, de fato, um país de classe média, que consome. Também foi divulgado o primeiro balanço do plano. Desde julho, quando foi lançado, 407 mil famílias extremamente pobres foram localizadas pela chamada busca ativa, incluídas no Cadastro Único de Programas Sociais. Destas, 325 mil já recebem o Bolsa Família. Todas as nossas metas para o Bolsa Família foram atingidas. Em especial, as dirigidas à população mais vulnerável, que representa 39% dos extremamente pobres, as crianças. O plano também promove a inclusão produtiva. Segundo o balanço, foram distribuídas 375 toneladas de sementes para agricultores em extrema pobreza do semiárido, região que também recebeu cisternas do programa Água para Todos. E 82 mil agricultores foram inseridos no programa de aquisição de alimentos. Hoje foi a vez dos agricultores indígenas de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Para Getúlio Juca, da etnia Guarani-Caiuá, o convênio com o PAA vai facilitar a venda de produtos como a mandioca e a batata. Esse ano, a gente querendo colocar uns 500 produtores lá para vender o seu matimento na aldeia, próprio para o governo, para poder voltar aquele alimento para o povo indígena.